Ó Deus Todo-Poderoso, presente em meu coração, e grande coro dos mestres acessionados em vós, e convosco eu tomo posição por toda a eternidade. Eu entro neste dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu vivo este dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. E eu termino este dia em Deus, com Deus, por Deus e para Deus. Eu sou a Iã, vitorioso por Deus. Eu sou a Iã, invencível por Deus. E eu sou a Iã, purificado por Deus. Eu sou a Iã, controlado por Deus. Eu sou a Iã, iluminado por Deus. E eu sou a Iã, protegido por Deus. Eu sou a Iã, libertado por Deus. E eu sou a Iã, enriquecido por Deus. E eu sou a Iã, vitorioso sobre tudo neste mundo. E eu sou a Iã, sempre comandado por Deus, em tudo que eu faço, até que eu seja acessionado e livre para sempre. Um ótimo dia a todos, quarta-feira. O dia que representa o branco, representa Deus, representa a grande santidade da quarta-feira. A energia branca, a limpeza, o meio da semana, o que faz a ligação de um caminho para o outro, quarta-feira. A certeza do comando infalível. É isso que eu vou falar com vocês hoje, até o final do nosso programa. Nós vamos aí, trabalhando a questão do comando, do verbo. É assim que as coisas acontecem, é assim que tudo chega ao movimento. Sempre, perdoar e orar pelos nossos inimigos. Perdoando a quem nos ofendeu, estamos recebendo as riquezas de Deus. Eu é Deus. Eu é Deus. Eu é Deus. Deus constitui a fonte invencível de tudo, e de tudo o que é visível. Dar tudo o que tem, pelo que se quer. E sempre viver como se fosse. Ensinamentos que eu trago o tempo todo, que eu explico em aulas, cursos, workshops, consultas. É assim que você começa a aprender, começa a entender e começa a mudar a sua vida. Estudando, buscando, adquirindo conhecimento. É assim que você caminha cada vez mais. É assim que o universo traz a você tudo, tudo, tudo o que é seu. Então comece a se mexer e acorde. Acorde de uma vez por todas. Faça os movimentos necessários para a sua vida andar. Não fique reclamando. Pensando que já faz um mês e a coisa não acontece, as coisas não andam. Já está acontecendo. É você que não enxerga. O tempo para o universo não existe. Então não cobre as coisas. Faça, realize os movimentos para que o que é seu chegue até você. É assim que caminhamos. É assim que fazemos com que tudo chegue até você. Determinação. Foco. Usando sempre das prioridades. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vossa poderosa presença, eu sou. É a verdade, o caminho e a vida. Vossa poderosa presença, eu sou. É a luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Vossa poderosa presença, eu sou. É a luz e a inteligência que vos dirige. É a luz que vos envolve em sua presença luminosa. É vosso eterno cinturão de cinturão de proteção, Através do qual nenhuma criação humana pode passar. E esse cinturão de proteção cria o vosso eterno reservatório. De energia inesgotável, que podeis liberar quando desejais. Através dessa reserva consciente que tiver desfeito. Vossa poderosa presença, eu sou. É a fonte da eterna juventude e beleza. A qual jamais há a ação e expressão em vossa forma humana. Vossa poderosa presença, eu sou. É a ressurreição e a vida do vosso corpo, do vosso mundo de ação, Na perfeição que todo coração humano tanto deseja. Uma oração que Jesus não deixou, não faz muito tempo. Uma das últimas orações que ele nos passou, Que realmente tem uma força incrível. Então comece a usar as coisas, são muitas ferramentas. Tudo isso faz com que as coisas aconteçam naturalmente na sua vida. Então você que mora em Curitiba, próximo, Aproveite a oportunidade deste final de semana, No qual vou estar lá com o curso O Livro dos Sábios, no sábado. Mostrando aí essas 32 portas do saber, E o quanto isso pode mudar a sua vida. O quanto isso pode trazer a você, Grandes movimentos, Para que você caminhe cada vez mais. Para que você cresça, Para que você traga tudo o que for necessário, Para a sua vida. Então sábado agora, Das nove e meia, Da manhã até as oito horas, Livro dos Sábios, No Hotel São Juan, No Santos de Curitiba, Na Rua Sérgio de Setembro. Faça o curso, Faça o movimento, E mude sua vida. Entenda as 32 chaves de poder, Que você pode falar, Como eu vou falar agora no programa todo, Sobre o verbo, Sobre a imposição do movimento, Para que você possa ter, O que você busca na sua vida. E no domingo, Saúde e alimentação. As nove e meia da manhã, Depois das três e trinta horas, Grandes dos Endócrinas, E as quatro e meia, Arturianos, Os criadores do universo. Entenderam um pouco, Como é que funciona essa energia, Arturiana, Os benefícios que eles nos trazem, São os criadores do nosso planeta, Do nosso mundo, Que trouxeram aí, Grandes benefícios para nós, Grandes acontecimentos para a nossa vida, Criando aí o nosso mundo, E hoje trazendo a proteção, E muitos fatores. É como eu explico, No nosso DVD sobre Arturianos, Trazendo para vocês aí, Esse grande conhecimento, Que realmente pode mudar a sua vida, Cada vez mais. Você pode realmente, Adquirir muito conhecimento, Com essas chaves, Que os Arturianos trazem a você, Para que tudo passe a acontecer com você, Naturalmente. Para que tudo possa vir até você, De uma maneira muito natural, Muito espontânea, E que possa ir, Através dos comandos, Dos entendimentos que os Arturianos trazem, Você pode aí realmente, Mudar a sua vida, Cada vez mais. É assim que as coisas acontecem, E que podem trazer aí, Um grande benefício para a sua vida. Você realmente, Vai ficar surpreendido, Com esse grande conhecimento, Dos Arturianos. E depois, Aqui em São Paulo, No dia 16, Sexta-feira, Tratagem de Alquimia, Às 20 horas, Um grande conhecimento, Para você entender um pouco, Da alquimia, Do conhecimento, Dessa base, Que traz grandes mudanças para você. No dia 17, No sábado, São três workshops, Começamos com o Ser Solitário, Às 9h30 da manhã, Depois, Às 13h30, A Chave do Ocultismo, E, Às 4h30 da tarde, Uma aula sobre o Livro dos Sábios. E depois, Dia 18 e 19, O Bom Beligrante. Então, Dia 18, Não temos mais convites, Mas dia 19, Já temos alguns convites aí. É fácil o movimento, Para poder participar, Do Bom Beligrante, E trazer aí, Grandes acontecimentos para a sua vida. É necessário que você estude, Para que você possa, Realmente, Mudar isso, E trazer aí, Até você, Movimentos muito favoráveis. E depois, No começo de janeiro, Eu vou estar no Rio de Janeiro, Também, Trazendo aí, Esse grande movimento, Da alquimia. Só lembrando que agora, No dia, Dia 10 e 11, Que eu vou estar em Curitiba, No dia 10, Sábado para o domingo, Quer dizer, Começando às 6h30 da tarde, Até às 8h, Até às 20h, 22h, Eu vou estar autografando os livros, Sobre o Ho'oponopono, Lançamento do Arte do Equilíbrio, O Ho'oponopono, Então, Agora, Dia 10, Em Curitiba, Das 6h30 da tarde, Até às 10h da noite, Quem quiser adquirir o livro, Quem quiser pegar um autógrafo, Com alquimista, Eu vou estar lá, Aguardando vocês, Com essa divulgação, Do curso, Assinatura também, Para que você possa, Ter mais desconhecimento, Esse livro, Não vai ser vendido em livrarias, É uma produção independente, Uma produção nossa mesmo, Da editora, Arte do Equilíbrio, É o Arte do Equilíbrio, Caminhando cada vez mais, Já produzindo o seu próprio livro, Já colocando a coisa, Para funcionar cada vez mais, Podendo aí, Trazer a independência, E levar esse conhecimento, Até vocês, Então, Você pode adquirir o livro, Para a loja virtual, Arte do Equilíbrio, Loja.com.br, Ou, Na nossa loja, Aqui em São Paulo, Você vai entrar em contato, Com os telefones, 4121-4538, Ou pelo nosso WhatsApp, 95025-8364, Quem vai fazer o curso, Curitiba, É só ir direto, Ou pode fazer a inscrição, Com a gente aqui mesmo, Em São Paulo, Também, Eu que estou cuidando, Tudo isso, Então, Você vai falar comigo, Lá mesmo, E pode ir direto, Fazer o seu curso, Que eu vou estar ali pronto, Para poder atendê-los, E colocar as coisas em movimento, E você já vai realmente, Entender muita coisa, Cair muita ficha, E mudar muito aí, A sua vida, Cada vez mais, E depois, Às seis e meia da tarde, Eu guardo vocês, No Hotel São Juan, Para autografar os seus livros, E poder aí, Mais uma vez, Mostrar aí, Esse grande conhecimento, Do Ho'oponopono, Um livro realmente, Que ficou maravilhoso, Quer dizer, Um conhecimento muito simples, Relatado passo a passo, Para que você possa, Transformar a sua vida, Cada vez mais, Essa é a ideia do alquimista, Poder mudar, Transformar, E fazer com que você, Caminhe cada vez mais, No seu conhecimento, E cresça, Um livro totalmente, Mostrado aí, Caminho por caminho, Como é que você pode, Praticar o Ho'oponopono, Como é que você pode mudar, E com vários exemplos, Para que você use, Para o seu dinheiro, Para você mesmo, Para antepassados, Enfim, Da forma que você pensar, O livro está lá, Para mostrar a você, Um caminho, Para que você possa usar, Entender um pouco mais, Disso, E transformar a sua vida, Cada vez mais, Esta é a minha ideia, Esse é o movimento, E como eu digo a vocês, Buscando sempre, Um mundo melhor, E aí tudo passa, A acontecer, Watchbox, A caixa, A caixa que tem aí, Os caminhos, Para você mudar, O 2017, Vem com o pergaminho, Explicando, Como é que você usa os produtos, É uma grande oportunidade, De você poder, Adquirir, O Watchbox também, Presentear as pessoas, O livro também está aí, Para isso, São vários DVDs, CDs, Tem muita coisa, Para você poder, Usar aí, Como presente, No final do ano, E também, Poder presentear a si próprio, E mudar a sua vida, Cada vez mais, Conhecimento, Nunca, 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 É demais, Não existe o demais, Conhecimento sempre cabe, Sempre é necessário, A hora que você menos espera, A pessoa está lá lendo, Vendo DVD, Está se mexendo, E a coisa está acontecendo, E também, Quero agradecer aí, Pelos 10 mil inscritos, No nosso, Canal do Youtube, Aguardo você também, Se inscrever, Poder participar dessa família, De conhecimento, Do nosso canal do Youtube, Muito obrigado a todos vocês, A certeza, Do comando, Infalível, E o completo, Inexoravelmente, Quando o indivíduo, Gera bastante amor divino, E o emite, Para todas as atividades exteriores, Ele pode comandar, O que quiser, Por meio, Da poderosa presença, Eu sou, E o seu desejo, Será sempre realizado, A certeza, A certeza do comando, Entenda, O eu sou em você, Ou seja, Eu sou feliz, Eu sou próspero, Eu sou eterno, Mesmo, Mesmo que você não consiga, Entender direito isso, Ou sentir, Pronuncie, Se esforce, Para colocar em movimento, Essa energia, E tudo que você fala com convicção, No qual você atua o verbo, Você muda isso, Ontem mesmo, Andando pelos corredores aqui do escritório, Contei com uma pessoa, Que já me conhecia pelos livros, E adquirindo um dos DVDs, Todo Certo Acontece, Ela, Viu ali, Ouviu, Viu no DVD, Um mantra, No qual ela se identificou muito, E ela, Logo pensou, Poxa, Eu tenho, Essa coisa do pânico, Que me atrapalha muito, E eu vou usar isso, E aí, Por usar o mantra, Ela acabou eliminando, O pânico da vida dela, E veio me relatar, Eu realmente fiquei muito feliz com isso, Porque tudo que eu coloco, Que eu escrevo, Que eu me esforço para isso, É para esse resultado, Para que você, Se familiarize com uma frase, Alguma coisa que mexe com você lá dentro, E você passa a usá-la, Passa, Passe a dizê-la, Frequentemente, Ou não, Para que você possa mudar isso na sua vida, Alguma coisa que te incomoda, Alguma coisa que você quer se ver livre daquilo, É muito conhecimento, Hoje com quase 20 DVDs, Você pode ali, Vê-los, Estudar, Tem um box ali do Arte Equilíbrio, Que são mais, São mais 5 DVDs, São 10 aulas, Você tem muita coisa, O próprio EAD, Você tem hoje, Desvelando o conhecimento, Tem o Arte Equilíbrio, Tem muita coisa aí, Para você poder, Estar praticando, Os dois livros, E você vai ver, O quanto isso pode mudar a sua vida, Muito, 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 Eu vivo isso, Todo dia, Por isso que eu, Bato na mesma tecla, Eu falo, Porque eu sei, Que é isso que vai mudar a sua vida, Fazendo com que esse conhecimento, Entre em você de algum jeito, Que você absorva isso, E coloque em prática, De uma vez por todas, Faça a coisa acontecer, Faça a coisa andar, De algum jeito, Isso vai chegar até você, É você que determina isso, É você que faz a coisa acontecer, Então, O verbo, As frases, Quem faz aula comigo, Sabe disso, Meus estudantes, Meus aprendizes de alquimia, Todo curso, Tem muitas frases, Muitos mantras, Muitas palavras, Que são chaves, Para tais coisas, E quando você passa a usá-las, Passa a fazer o movimento, Você realmente, Começa a mudar a sua vida, Você começa a trazer aí, Realmente, Grande benefício, De você mudar, Uma palavra na sua vida, O que eu falo desde o princípio, Para vocês, Nunca usem a palavra, Acreditar, Porque quando você, Acredita, Você não dá créditos, Use, Eu creio, Eu creio nisso, Eu cri, Por isso que fiz, Você creu, Então é isso, É um verbo que, A conjugação dele é diferente, Talvez não soa muito bem, Nos ouvidos, Mas, É o verbo, O verbo, Crer, Então começa a mudar isso, Inclusive até um, Outro dia um dos estudantes, Me disse, Poxa professor, Você tem que, Escrever um livro, Uma hora só de palavras, De chaves, De frases, Enfim, Porque, Eu comecei a mudar, As palavras na empresa, A forma de falar, E tudo passou a fluir, Impressionante isso, Pois é, Porque quando você muda, A palavra, Além de ela estar, Ter uma ressonância diferente, Numerologicamente, Ela tem uma outra força, Então quando você fala aquilo, Ela vai vibrar, Vai impactar, No universo, E ela vai criar, O que é seu, Mas se você falar uma palavra, Não favorável, A mesma coisa, Vai criar o que para você, Um buraco, Por isso tem empresas, Que andam muito bem, Empresas que não andam, Porque o cara cria, O nome errado, E pronto, Então é isso que eu falo, Vai abrir uma empresa, Fazer um movimento, Consulta, Pergunta, Cara, Você vai criar uma empresa, Você vai colocar seu dinheiro ali, E você não pode fazer uma consulta, Não pode mudar sua vida, Não pode entender como é que as coisas funcionam, Quer dizer, Então você não quer criar uma empresa, Você quer criar alguma coisa, Para fechar amanhã, Não é assim que se pensa, Tem que se pensar grande, Se você der desde o primeiro passo, Certo, Correto, Não tem como não, Acontecer, Existe um dia para se abrir aquilo, Tem um momento, Tem o seu mapa, Tem um monte de coisa, E o nome ele é essencial, O nome traz toda a força, Você falou, Vibrou, Aconteceu, Por isso que o verbo, Ou seja, A certeza do comando, Ela é infalível, Porque quando você fala tal coisa, Acontece tal coisa, Cuidado com a sua boca, Se você falar alguma coisa estranha, Pesada, Esquisita, Peça perdão, Peça desculpas, Você reverteu aquilo rapidamente, Não deixe passar muito tempo, Corrija, É a melhor coisa, E você passa realmente, A viver aí, Grandes propósitos, Grandes caminhos, Mas por favor, Acorde, Mude a sua boca, Bendizei todas as coisas, Mal dizer, Jamais, Mude, Palavras, Nomes, Atos, Hábitos que não te favorecem, E você vai ver o quanto a sua vida muda, Feche um pouco a sua boca, Fala menos, Não conte nada da sua vida a ninguém, E você vai ver o quanto você anda, Eu estive há pouco tempo, Em São Leopoldo, Estive em Mato Grosso do Sul, Todo lugar que eu passo, As pessoas realmente, Sempre me contam alguma coisa, Algum estudante de novo, E sempre, Já tem uma história para contar, Porque está vendo os programas, Porque acompanha isso, Acompanha aquilo, Mande um e-mail para a gente, Cadastre o seu e-mail, Para receber a programação, Receber as coisas, Mande um WhatsApp para a gente, Para cadastrar o seu WhatsApp, 9, 50, 25, 8, 3, 64, Receba os vídeos, As programações, Fique conectado com o conhecimento, A hora que você tiver um tempo, Você vai lá e olha, Vê um pouquinho aqui, Um pouquinho ali, Mas faça o movimento, Muda a sua vida, Eu me esforço tanto para isso, Será que você não pode pegar, Cinco minutinhos da sua vida, E ouvir alguma coisa pelo menos, Mudar a sua vida, Vê se está ouvindo alguma coisa, Que não te dá nada, Entendeu? É um conhecimento gratuito, Você põe para ouvir aí, Escuta e muda a sua vida, Natural, Depois se você quiser estudar, Buscar alguma coisa, Fazer uma consulta, Aí é com você, Mas está aí, Porque eu sei, Como um sábio, Que é dando o que se recebe, Eu sou, Um gerador de conhecimento, Eu tenho que gerar conhecimento, Para que vocês possam, Ter aí, O que se busca, Uma dessas noites no hotel, Depois do curso, Só ali, Quieto, Concentrado, Na minha solitude, Escrevi três workshops, Praticamente, É assim, Quando você para, Quando você pausa, Quando você traz aquela solitude, Para você, O conhecimento paira, E ele te mostra os caminhos, E aí sim, Aparecem as ideias, Elas vêm gravadas, Na sua frente, São mostradas, Para que você possa andar, Por favor, Se mexa, 2017 está aí, Para poder, Chacoalhar você, E trazer o que é seu, Não fique esperando, Porque o mundo está mudando, E depois, Não vai se queixar, Porque quem estiver conectado, Com o conhecimento, Anda, É o que eu sempre digo, Estamos sempre, 50 passos, No mínimo, À frente, Faça um movimento, Busque, Cada vez mais, Conte, Com o alquimista, Alcides Melhado Filho, Pronto, Sempre, A passar, Uma palavra, Para que você possa, Mudar, A sua vida, Muito obrigado a vocês, Quem estiver em Curitiba, Proximidades, Aguardo vocês, Na outra semana, Aqui em São Paulo, E vamos mudar isso, Não se esqueça, Dia 25 de janeiro, Aguardo vocês, Aí no consultorio, Empresarial, Aproveite o feriado de São Paulo, Dia 25, E mude a sua vida, Faça inscrições, Porque, É um lugar pequeno, E encheu, Encheu, Então já comece, A fazer inscrição, Dia 25 de janeiro, Consultoria, Consultoria empresarial, Mude a sua vida, Aprenda, A fabricar, O seu ouro, Por favor, Mude realmente, A sua vida, Fique com Deus, E que Deus abençoe, As suas casas, A sua atividade profissional, Que você cresça cada vez mais, E que você aprenda cada vez mais, Fabricar o seu ouro, O ouro puro, Limpo, Que realmente vai transformar os seus caminhos, Cada vez mais, Muito obrigado, Muito obrigado, E muito obrigado, Dizendo a vocês, Que amorosamente, Eu sou, Produtos Arte do Equilíbrio, Visite, www.artedoequilibrioloja.com.br E conheça os produtos exclusivos, Que irão transformar a sua vida, Todos desenvolvidos pelo alquimista, Ao se desmelhar do filho, Especialmente para você, Visite, www.artedoequilibrioloja.com.br